Boa tarde. Eu estava a ver se ficava em pé, que era para me verem, mas vou-me sentar, que é para poder ficar aqui perto do teclado. Já fizemos, foi aqui alguma coisa... Qual? Não sei qual. Estragamos? Não, devemos ser puxado um cabo, não sei qual é. E nem quero mexer para não acontecer pior. Ok, eu acho que só vou fazer aqui uma experiência. Eu vou tentar ficar em pé na mesma, está bem? Se calhar com este microfone. Já está? Está, ok. Pronto, então, antes, mais boa tarde. E agradecer também o convite que fizeram à Google para participar neste evento e obrigado a todos os presentes. O meu nome é Jorge Reto, eu sou o responsável da Google Cloud em Portugal. Nós temos, a Google tem basicamente o negócio que a maior parte das pessoas conhecem a nível de consumo, que é o Search, e o Google Maps, e o Ads e tudo mais. E decidiu há uns anos atrás lançar uma empresa dentro da Google, que é a Google Cloud, que basicamente é disponibilizar toda a tecnologia que desenvolvemos nos últimos 21 anos, fica disponível para as empresas e para as organizações. Portanto, eu vou, se calhar vou repetir, como sou o primeiro, vou falar algumas coisas que depois os colegas da Microsoft e da Amazon vão repetir. irei tentar dar uma perspectiva do que é, como é que a Google vê este mundo de cloud, da nuvem, e depois tocar aqui num projeto, que é um projeto que nós temos bastante carinho, tem a ver exatamente com a digitalização do património cultural, que estamos a fazer a nível mundial e que há em Portugal também temos. Eu, infelizmente, tentei-vos trazer alguns colegas que poderiam falar desse projeto, alguns slides também desse projeto, mas à última hora cortaram-me tudo, isto é um problema das empresas grandes, às vezes tem algumas limitações. O colega que está no projeto não é public speaker, portanto não podia vir, e eu não podia falar sobre os slides, portanto trouxe dois vídeos, eu penso que vai ser interessante da mesma. Portanto, vou tentar ser breve, para não me alongar muito, portanto, isto é o objetivo e, portanto, é a missão da Google a nível mundial, que nasceu já assim, a Google nasceu há 21 anos, em que, basicamente, a ideia é tentar organizar toda a informação que existe no mundo e torná-la disponível, acessível a todas as pessoas universalmente. Todos devem conhecer o produto principal da Google, que é o Google Searches. O que eu queria-vos explicar é que por trás do Google Searches, e, portanto, por trás de outros produtos que nós temos também, tem vindo a ser, foi desenvolvido e, portanto, nascemos já num mundo totalmente cloud. Portanto, a Google é uma empresa que nasce já com os seus data centers, portanto, e numa perspectiva, todos os nossos produtos nascem já numa perspectiva de cloud. Há uma infraestrutura e, portanto, como todas as empresas, começámos pequenos, portanto, começámos com uma pequena encomenda de alguns servidores e com um data center local, fomos crescendo, fomos aprendendo e, basicamente, acabámos por chegar ao que temos ao dia de hoje, em que temos vários serviços, além dos nossos clientes, temos vários serviços da própria Google que suportam bilhões de utilizadores e que estão na cloud. Eu queria-vos trazer aqui só para dar uma perspectiva que, quando se fala muito das questões, e hoje em dia temos a questão da privacidade e do compliance que temos de ter a nível europeu e, depois, nos Estados Unidos, o compliance é diferente, portanto, cada região tem a sua particularidade. Mas, independentemente disso, nós, ao dia de hoje, já estamos em cima da nossa tecnologia e das nossas infraestruturas, e já para não falar de alguns clientes nossos, já há pouco referimos a Apple, a Apple tem parte da tecnologia do iCloud, está em cima do Google Cloud também, mas só na própria Google, entre o Search, o YouTube, o Google Maps, o Gmail, portanto, estamos a falar de bilhões de utilizadores em que nós operamos diariamente com a preocupação de estar sempre acessível, estar sempre disponível, guardar a informação das pessoas, guardar os dados. E há um ponto aqui que eu queria introduzir, que penso que é importante, e antes de avançar aqui na explicação de como é que nós montamos isto tudo, e é que vai ser comum a qualquer um dos providers que vão falar a seguir. Nós temos uma infraestrutura que disponibilizamos às empresas privadas e aos organismos públicos, e, portanto, para guardar a informação, mas a informação não é nossa. Portanto, às vezes há uma mistura entre, então, mas nós vamos colocar os dados nas mãos da Google, da Microsoft, da Amazon, os dados nunca são nossos, depois, quem trabalha connosco e quem entra mais em detalhe consegue perceber quais são os mecanismos que nós temos para não tocar nos dados, e, portanto, e não ver a informação, mas queria deixar já este, este apontamento logo à partida, o que nós fornecemos é a tecnologia. Toda a tecnologia que tivemos a desenvolver nos últimos anos, tecnologia computacional, de rede, de inteligência artificial, de identificação de imagens e tudo mais, disponibilizamos a tecnologia, mas depois que cada empresa ou cada organização faz a gestão da sua informação. Portanto, para terem uma ideia, e isto fruto do investimento e o trabalho feito nos últimos anos, sendo que, para perceberem o quão sério a Google está neste negócio da cloud e disponibilizar a tecnologia de cloud para o mercado, nós nos últimos três anos, só nos últimos três anos, fizemos um investimento de 45 mil milhões de dólares, portanto, segundo números americanos, é 45 bilhões de dólares, em três anos, só para reforçar a rede, para reforçar os data centers e para contratar mais pessoas, para trabalhar nesta empresa, o Google Cloud. Isto porque, até há três anos atrás, mais ou menos, a Google não oferecia este tipo de serviços no mercado para não pôr em risco exatamente os produtos que vocês viram anteriormente. Portanto, ninguém queria disponibilizar cloud para empresas e depois poderíamos ter aqui algum problema de performance e tudo mais. Portanto, foi feito um investimento muito grande, vocês aqui podem ter uma ideia, isto é só um mapa, isto não é data centers, nós temos, são zonas, eu faço, depois vocês podem ficar com os slides, mas isto são zonas, cada zona, isto são regiões, nós dividimos as regiões, depois cada região tem várias zonas e cada zona tem vários data centers. Portanto, se nós quisermos ver o que é um data center normal, a nível mundial devemos ter para aí uns 70, se quiserem pensar num data center como um edifício, porque o que estão aqui estão só a ver as regiões e as zonas, depois há aqui uma série de redundâncias e cabos e tudo mais. Outra coisa que nós fizemos sempre desde o início também e que temos muito orgulho é a rede, a própria rede é uma rede da Google, a rede que passamos os cabos, tratamos as imagens dos cabos que fomos passando, há pouco tempo anunciámos um novo cabo submarino que está a ligar de Lisboa, por acaso foi escolhido, Lisboa-Sazimbra, penso que é nesta zona metropolitana e África do Sul, que é um cabo que vai permitir, ao melhorar bastante as comunicações em África, e para terem alguma ideia, sem entrar em muitos detalhes técnicos, para perceberem, a internet na sua totalidade tem capacidade de gerir, por exemplo, 200 terabytes por segundo, isto é a capacidade de internet em geral. Os nossos data centers têm capacidade de gerir 1.300 terabytes por segundo. Portanto, isso só para perceberem o nível de investimento que têm e o nível de performance que temos a nível dos data centers. Mais dados estatísticos, que a nossa rede transporta 25% dos dados mundiais que existem na internet, porque temos uma rede própria para fazer esta ligação, permite ter estes Google Pops, que vocês veem nesta imagem, permite-nos garantir esta qualidade da rede e a latência, que é uma outra preocupação que existe muito a nível de cloud, que é principalmente em negócios, imagina um hospital que está a aceder a dados, a última coisa que era não conseguir chegar a essa informação. Portanto, nós temos uma preocupação grande com o tema da latência, temos Pops destes em Lisboa, obviamente, estão espalhados pelo mundo inteiro, estamos a beneficiar do que tem sido construído pela Google ao longo dos anos. Se todos pensarem como utilizadores no dia-a-dia, quando vão ao Google Maps ou quando vão ao Search, ele nunca vos diz, esperem um bocadinho que eu já volto, está lá sempre. Então, basicamente, a tecnologia é a mesma. Outra preocupação que temos grande é a nível de sustentabilidade. Isto é um dos nossos centros, penso que fica no Chile, ou algo assim, um centro solar que fica no Chile. Nós fizemos agora um outro investimento grande há pouco tempo em energia renovável, portanto, nós já há muitos anos que temos todo o fornecimento dos data centers mas é através de energias renováveis. Temos algumas estatísticas, nos últimos anos fizemos uma melhoria em termos energéticos do data center, isto tem a ver mais com a inteligência artificial, colocámos uma série de mecanismos de AI e de machine learning a perceber e a melhorar o consumo de energia. Portanto, é um investimento grande também fazemos, porque percebemos que o footprint que existe a nível mundial destes data centers e das redes é grande e é importante ter a redução de emissões de carbono e melhorias em termos energéticos. Há uma... isto ultrapassa um bocadinho a Google Cloud. Vejam a Google Cloud como um... é o vendedor, não é? Portanto, é a braça armada em termos comerciais do que é a Google por trás. Mas há um espírito dentro da Google sempre muito preocupado com estas questões ambientais e às vezes até investimentos sublocais. Depois, no fim, eu falo sobre o Arts and Culture, que é um bom exemplo disso. Para terem uma ideia, nós... também que é a cidade de sede, não é? A gente... a sede da empresa em São Francisco, na zona metropolitana de São Francisco, onde há um problema muito grave neste momento de sem-abrigos e muitos sem-abrigos com emprego. Portanto, são sem-abrigos diferentes. Há os sem-abrigos normais, mas há sem-abrigos que são pessoas que têm emprego mas já não têm capacidade de pagar as casas. Eu tenho ido frequentemente a São Francisco e a semana passada dizia-me o senhor do Uber que uma casa... uma casa com um quarto e uma cozinha... Eu não me recordo se ele disse que tinha sala, mas que era um quarto. Ele referia-se a um quarto, custava um milhão de dólares. E para alugar custavam dois mil dólares por mês. E se quisesse pôr mais um quarto, passava a um milhão e quinhentos e a três mil e quinhentos dólares. Portanto, são valores... isto para vos dizer o quê? Nós disponibilizámos agora este ano também um bilhão de dólares para a construção de novas habitações em São Francisco. Isto não tem nada a ver aqui com este tema, mas para perceberem que há um DNA da empresa de tentar proporcionar um bem-estar geral. E portanto, este investimento em construção de habitação foi para um fundo. Basicamente, é oferta. Portanto, um bilhão de dólares é dado para tentarmos baixar o preço das casas. Se houver mais construção, baixa o preço das casas, beneficia toda a gente. E nós também não. Outra questão que é muito importante na Google, Cláudia, é a parte da segurança. Isto é uma brincadeira. Algumas organizações acham que estão super protegidas, mas no final aquilo é um ovo que parte-se facilmente. E nós temos um princípio, que eu não conhecia até ter chegado à Google, que é muito interessante, que é não confiar em nada. Portanto, vou só fazer aqui um parênteses para perceber uma coisa. Nós, como empregados da Google, temos acesso a toda a informação da empresa e há um princípio na Google que é que temos acesso a tudo. Eu tenho feito esta conversa muitas vezes com organizações. Nós não temos um problema de o chefe ver, o outro não vê, aquele departamento vê. Nós partimos de um princípio que a colaboração, o que se beneficia da colaboração, é superior a tudo o resto. Portanto, todas as informações que temos na empresa estão disponíveis e confiamos nas pessoas. Portanto, há uma contratação de pessoas, um hiring bem feito, mas às vezes também temos os nossos problemas e há bem pouco tempo tivemos um problema de um link que saiu, a informação que saiu interna e o nosso presidente dizia, ele faz todas as quintas-feiras uma reunião com o mundo inteiro em que está disponível para as questões mais difíceis e falava sobre isso. E ele dizia, estou-vos a dar mais informação confidencial neste preciso momento e vou continuar a dar porque prefiro sempre confiar do que desconfiar. Temos um princípio de abertura em termos de empregados. Mas, tecnologicamente, temos o princípio exatamente o contrário, que é não confiar em nada. Portanto, nós não temos aquelas chamadas VPNs, de ligação. Portanto, há um princípio, mesmo como nós, como utilizadores, que aplicamos nas tecnologias todas que é colocar a encriptação e colocar a encriptação a todos os níveis, desde o utilizador até aos dados. Há hardware, software, portanto há uma série de tecnologias que nós vamos utilizando para proteger os dados. E o princípio é exatamente isso. Às vezes há pessoas que trabalham connosco, que vêm-me a ligar o meu Chromebook à rede e dizem, mas uma VPN? Não, eu ligo-me aqui à internet e tenho acesso aos meus dados mais confidenciais da empresa através da vossa internet. Mas o meu computador está seguro, está encriptado. Portanto, nós temos um nível de preocupação de não confiar. E, portanto, isto aplica-se, pois, ao nível de Data Loss Prevention para os nossos clientes. Isto, se fosse no nosso slide, tinha aqui uns desenhozinhos a passar, mas não tem. Um acesso transparente também aos dados. Portanto, que organizações tenham os dados connosco. Em determinadas alturas, há pessoas da Google que têm que tocar nos dados. Por uma questão de manutenção, por uma questão de necessidade, às vezes até por uma questão de necessidade dos nossos clientes. Sempre que alguém toca em algum bit de data que seja de uma outra organização, essa organização é informada logo, imediatamente, com um logo de tudo o que está a acontecer, de quem é, quem não é, qual é o sítio. Portanto, temos um princípio de transparência e de acesso ao que estamos a fazer. E, por fim, espero não estar a alongar muito, isto foi só para vos dar uma perspectiva de que as clouds são seguras, portanto, são super seguras. Nós temos capacidade, quando eu digo que investimos 45 bilhões de dólares nos últimos 3 anos, não é para dizer que temos muito dinheiro, que realmente a empresa tem muito dinheiro. É para explicar é que é muito difícil conseguirem outras organizações, ou até às vezes estados, ou empresas do estado, conseguirem fazer este tipo de investimento. A gente investe muito para ter redes seguras, data centers seguros, reliables, com performance e que respondam basicamente às necessidades dos clientes. Partindo do princípio que as clouds são seguras, eu queria-vos mostrar um pouco o que nós estamos a fazer. Nós temos este projeto que chama-se Arts and Culture. Agora vamos ver se isto funciona. Porque, supostamente, isto deveria ir à net, posso? Isto deveria ir ao YouTube. A ver se vocês... Mais que falar eu sobre isto, é interessante vocês verem. Isto é um projeto a ser desenvolvido a nível mundial. individual em vários países. Dei-me só mais um segundo, porque o que vem a seguir é mais do que este. Que é o Projeto Portugal, basicamente, antes de mostrar o vídeo, só para vos explicar que é a ideia, e ver os tais slides que não me deixaram trazer, nós estamos basicamente a digitalizar o mundo inteiro, em termos de património cultural. Depois tenho aqui um site no fim que vocês podem ver o que é que foi feito em Portugal, o que é que está a ser feito, mas desde poderem ver os gerónimos em tour virtual, a poderem ver um quadro específico, em que inclusive tem informação sobre o quadro histórico, quem é que fez, quem não fez, ou repositórios de pessoas, depois está dividido entre monumentos, entre pessoas, temos um repositório para a Amália, portanto há uma série de coisas, o site depois podem ver, mas nós estamos a fazer isto a nível mundial e o objetivo é exatamente garantir que todo o património cultural a nível mundial fica digitalizado e acessível, mais até do que uma questão de preservação, porque podemos sempre pensar que pode desaparecer em qualquer altura, é até uma questão de acessibilidade para pessoas que não conseguem vir e visitar e ter acesso. Em Portugal, lançámos isto no ano passado. Em colaboração com o património cultural em Portugal, a Google Arts and Culture lançou uma coleção digital e inédita, dedicada apenas à bela e centenária herança da arte portuguesa. Mais de 20 museus têm agora online as suas coleções reunidas pela primeira vez no único local, dando a um público internacional uma oportunidade para explorar com muito detalhe a riqueza da cultura portuguesa. A internet habituamos a ter o mundo à distância de um clique. Aceitando o desafio da Google, preparámos duas exposições virtuais. A primeira exposição virtual mostra o Museu Nacional da Arqueologia. Uma segunda exposição virtual, mais interativa, porque recorreu a imagens de Google Street View, permite relacionar os textos antigos com os objetos. Temos assim textos e contextos. Podemos pesquisar, ver em detalhe, ver em maior detalhe ainda, ver longe, ver de perto e ficar a perceber coisas sagradas. É uma ferramenta privilegiada para levar a história do Azulejo e de Portugal a todo o mundo. Esta parceria permite ao Museu Nacional Machado de Castro alargar as suas fronteiras, dando um museu mais acessível a todos, reforça um dos ângulos mais fortes da instituição, a acessibilidade. E permite também que o público mais especializado tenha acesso para a investigação, a imagem de peças que, em alguns casos, não estão em exposição permanente, mas estão acessíveis com imagens com uma qualidade que até aqui não tínhamos disponível. Uma das mais valias deste projeto é a possibilidade de um visitante, na China ou na Dinamarca ou nos Estados Unidos, fazendo a possibilidade de ver na internet os espaços que virá a visitar, faz com que, quando fizer a visita, a pessoa esteja mais preparada para entender o monumento e absorver os verdadeiros significados do monumento. É um primeiro instrumento para começarmos a relacionar-nos com as obras, a criar curiosidades sobre elas, a ir descobrindo o que elas nos querem contar e a levar essa informação a todos aqueles que queiram saber um pouco mais sobre a arte portuguesa, a todas as idades e a todos os lugares do mundo. Hoje, como ontem, continuamos a navegar. Hoje, continuamos a navegar por outras vias, por as vias dos tempos de hoje. Hoje, continuamos a navegar. E agora, como é que a gente passa outra vez? Até fico com dúvidas que se lembram do que é que eu disse antes, mas pronto. Se quiserem ver, está... Oi? Deve ser... Mas ficou com uma música bonita. Deve ser o YouTube que está para aqui aberto. Pronto, deixo-vos aqui com o link, se quiserem conhecer e visitar, para quem não conhecer ainda. E pronto, eu por mim, não tenho muito mais a dizer, queria-vos dar só estas duas perspectivas. Portanto, o que é que é Google Cloud e o que é que estamos a fazer em termos de nuvem e data center e o que é que estamos a fazer neste projeto e depois me vou para perguntas também. Obrigado. 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 Obrigado.